Tem homem que usa todo tipo de produto para atrair as mulheres. Eu não. Eu só uso Avanço. E sabe por quê? Porque Avanço tem aquilo que as mulheres mais adoram. Cheiro de homem. É. As mulheres gostam mesmo de homem cheiroso, gostoso. Avanço protege você o dia inteiro e tem um perfume de homem irresistível. É por isso que com Avanço elas avançam. Uau! Uau!